Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o terceiro dia de vídeos todos os dias do mês de abril. E hoje eu vim mostrar um pouquinho a minha rotina de todas as vezes que eu vou para a igreja, de como eu me arrumo e etc. Então bora lá, eu vou começar a repartir meu cabelo, começo ele sempre aqui por baixo. Então eu vou dividir ele. Isso vai ficar assim. E pronto, tá dividido e bora lá começar. Eu uso, pra facilitar, porque a minha, eu tenho uma prancha, ela é normal, acho que ela é da Britânia, mas ela não esquenta tanto como essa aqui, e essa aqui é a mais rápida. Essa é a Titânio, acho que a marca é Lise. Ó, tá vendo? Só que ela não é minha, né? Ela é da minha irmã, ela deixou aqui comigo por anos. Então, essa é a profissional. Eu não sei se vende, eu não sei como é que é a venda dela, mas é tipo, eu já vi nas lojas americanas por 50 reais. Eu acho que não é mesmo. Eu não sei se eu não me lembro quanto foi esse aqui, mas eu lembro que ela foi carinha. Mas, é aquilo, né? Não sei. Ah, gente, prancha é normal, né? Todo mundo vai fazer pra gente, né? Eu nunca começo, sabe? Aqui de cima, que ela solta uma... Ela solta um... Uma fumaça aqui, Jesus, olha aí. Eu sempre mungajo pra fazer fumaça. Essa fumaça é seca. Na hora que eu tô respirando, a gente pensa que essa fumaça é seca. Mas, na real, eu acho que mudei de ideia. Ó, tá vendo que tá enroladinho aqui, ó? Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer cachos, então, logo. A parte que tá enrolada na minha cabeça é aqui atrás, então... E é aqui, assim, nos lados. Então, vocês vão fazer, fazer. Gente... Uma coisa que anda me incomodando. Que tá começando a aparecer nos vídeos que eu nunca confessei pra ninguém. Que eu tenho um belo de um desvio nos olhos. Isso tá me incomodando. Olha que evidente o desvio que eu tenho. Jesus. Não zoe meu desvio, por favor. Mas eu zoe, né? Porque eu mais zoe. Então, bora lá. Só vou fazer aqui, assim, né? É... Então, gente. Eu acho que bastante a gente já gostou da ideia de vídeos todos os dias aqui. E eu fico muito feliz que vocês gostam, sabe? De me assistir, de... Sabe? Sei lá. Me ver todos os dias. Não vai enjoar de mim. Mas é isso. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram bastante da ideia. Estão ansiosos para os novos vídeos. E eu vou continuar aqui quebrando minha cabeça para ter o que gravar para vocês. Ó, tá vendo? Esse lado não é tão englobado. Eu só tenho esse aqui assim. Aquela mesma coisa. Eu vou partir meu cabelo aqui atrás. Vou prender com o próprio cabelo. Porque eu não tenho paciência de usar pregador de cabelo. Piranha, como eu chamo aqui. Sabe que... Eu sei que muita gente não chama de piranha. Mas eu chamo de piranha. Então... Prendi com o próprio cabelo. Então é isso. Então, bora lá. Eu pego uma mecha mais ou menos. E como se eu estivesse fazendo prancha. Só que eu só vou virar. E dou só uma única volta, tá? Cachinho. Eu não gosto de fazer várias voltas. Porque... Tem até como dar umas duas voltas aqui. Só que eu sempre quebro o meu cabelo. Sempre quebro o meu cabelo. Então... Ó. Já o cabelo pra trás e a prancha também. Que deslizzo. Cachinho. E não fica um cachão, um cachão de marida. Mas fica um cacho. Ai, é isso, gente. Vou começar a cortar a minha cabeça aqui. Porque senão vocês não iriam conseguir ver o final do cabelo aqui. Assim, então... Cortei a minha cabeça aqui rapidinho. Tá vendo? Às vezes o cabelo escapa, ó. Então... Uma baixinha... Cachinho. Tá subindo... Eu gosto da prancha. Ai eu faço isso no cabelo todo, gente. Então, gente... Eu tava... Eu tava... Eu recebi uma mensagem agora no Whatsapp. E... Era uma menina perguntando... É... Fazendo uma pergunta que ela queria fazer. E ela deu a ideia de fazer um... Um suelho responde. Se vocês quiserem, vocês deixam a pergunta aí embaixo. Que eu pego, faço tudo e gravo num vídeo. Igual eu tenho já um vídeo aqui assim. Mas se vocês quiserem mandar umas perguntas, eu vou... Eu vou respondê-las. Então, é só deixar aqui embaixo se você quiser. Ou se gostar da ideia. Porque eu não posso prometer fazer um vídeo assim. Porque eu dependo de vocês. Se ninguém deixar pergunta... Ó, acho que é pouca. Se ninguém deixar pergunta, eu não consigo fazer, sabe? Então... Né? Eu tenho que... Eu dependo de vocês. Então... Qualquer tag, qualquer coisa que vocês quiserem. É só deixar aqui embaixo. Que eu gravo pra vocês, tá? Então, gente. Hoje é Páscoa, né? Jesus, eu falo que essa fumaça aqui é horrível. Você sente vontade de tossir? E pra tossir você... Puxa, né? Aí você puxa a fumaça dele. Aí a fumaça dele é seca. Aqui, ó. Como tá ficando. Nem parece que eu não fiz aqui em cima. Tchau. 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 Tchau Tchau. Que é a fanpage do canal, que é a Casano, gente Então é isso, gente, um super beijo Fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau!